Olá amigos, gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura 60 do livro Seifo de Luz com o título Ilumina Onde Estejas Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14 Observe em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem, os caminhos, e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Diz-se-nos, oh Cristo, sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz por ser, em si, uma fonte de amor. Então, meus amigos, mas esta linda leitura faz parte do livro Seifa de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Amém. 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 Amém.